Gente, mais uma vez, empresários de João Pessoa estão atravessando o Brasil em uma expedição de jet ski inesquecível. Com 27 jets na água e uma mega estrutura de apoio, o grupo já passou por Goiás, São Paulo e Três Lagoas antes de continuar a sua jornada até Foz do Iguaçu. Acompanhe a reportagem. Um grupo de 27 aventureiros de João Pessoa, na Paraíba, liderado pelo engenheiro Romildo Toscano, está realizando uma expedição de jet ski por alguns rios mais icônicos do Brasil. A expedição Jet Aventura Paraíba, que já acumula 16 anos de história, voltou a passar pela região de Três Lagoas, 12 anos após a sua primeira visita, atraída pelas belezas naturais e pela receptividade da população ribeirinha. O grupo, formado por empresários de João Pessoa, partiu de São Simão, Goiás e tem como destino final Foz do Iguaçu, no Paraná. No caminho, já navegou pelos rios Paranaíba e Paraná e fez uma travessia entre Ilha Solteira, no estado de São Paulo, e Três Lagoas, por terra, utilizando carretas para o transporte do jet ski. E, claro, passando por Três Lagoas, Romildo falou dessa expedição. Já fazem 16 anos que a gente navega pelo Brasil afora, é a nossa segunda passagem aqui na região, nós passamos há 12 anos atrás, a primeira vez, devido à beleza e à excelência e ao carinho da população ribeirinha, a gente está passando pela segunda vez. E o nosso grupo são de pessoas, empresários de João Pessoa, e é onde a gente roda, como diz o Brasil todo. Já fizemos o Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio Araguaia e os grandes trechos do mar, tipo assim, São Paulo até Florianópolis, em Salvador até Porto Seguro, a Sete João Pessoa, a gente já navegou até a Força de São Francisco entrando. O São Francisco a gente já fez de Minas até João Pessoa, né, em diversas etapas, aonde apelidamos que de Minas ao Mar é possível navegar, que dá mais de 5 mil quilômetros de navegação. E assim é o evento, a gente cria essa esportividade, é um grupo de empresários sem fim lucrativo nenhum, só com o intuito de tirar uma semana no ano para curtir e apreciar as belezas que o Brasil nos oferece. Então esse é o pretexto, essa é a proposta, e a gente pregar o bom, pregar o bem, pregar o respeito, e a gente carregar dentro da gente as boas imagens e a beleza que o nosso país tem. Ao todo, são 27 jet skis envolvidos na expedição, incluindo 7 de apoio. Para garantir a logística da viagem, o grupo transporta mais de 22 mil litros de combustível e conta com dois carros de suporte e um caminhão bitrem de oito eixos. Somos hoje 27 navegadores e contamos com 7 colaboradores da nossa equipe, um membro da minha empresa que trago para nos ajudar aí. Estamos formados por duas carretas e temos baú aí, você pode depois fazer a filmagem, também o book, para a gente ter uma independência, onde a gente chega, para a gente não criar nenhum desconforto nem incômodo à população autônoma para toda. A expedição Jet e Aventura Paraíba realiza entre 4 e 5 passeios anuais, sempre em locais onde há rios navegáveis. A cada ano, o grupo se expande e diversifica, recebendo novos membros, mas mantendo seu núcleo original de aventureiros, incluindo Romildo, que está presente desde a primeira viagem. E onde o grupo para, antes de sair e dar sequência à expedição, os integrantes fazem uma oração, pedindo proteção para que o passeio transcorra sem problemas. Pois a ideia do grupo é carregar boas imagens e a beleza que o nosso país oferece, incentivando o turismo de aventura. Abertura Abertura Abertura